Bom dia aos colegas vereadores, comunidade aqui presente, Mara, Irmo, assessoria da nossa casa, sejam todos bem-vindos. A partir deste momento, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da oitava legislatura do Poder Legislativo de Valor do Sol, a realizar-se nesta data, dia 26 de janeiro de 2022, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação de quórum, registro que somente o vereador Luiz Carlos Grat está ausente por motivos de saúde, os demais vereadores estão presentes. Dando seguimento, passo para o espaço da ordem do dia, que consta, projeto de lei nº 8 e 2022, em regime de urgência, autoria executiva municipal, ementa, autoriza o Poder Executivo a contratar por processo seletivo simplificado, em caráter excepcional de interesse público, três médicos clínicos gerais, 40 horas semanais, tramitação terceira reunião. Projeto de lei nº 2, L 2022, autoria mesa diretora, ementa, altera a lei nº 1534, de 4 de 6 de 2018, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores do Poder Legislativo. Tramitação terceira reunião. Projeto de lei nº 3, L 2022, autoria mesa diretora, ementa, reajusta a remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo, alterado pela mensagem modificativa nº 1, tramitação terceira reunião. Em discussão? Eu estou inscrito na discussão? Quero falar um pouquinho, então, do projeto de lei nº 8, L, 8, E 2022, mostrando, mais uma vez, a agilidade aqui da nossa casa, agradecer aos colegas vereadores também, que é um projeto muito importante, que é a decontratação de três médicos, 40 horas semanais, então, esses médicos serão para o ESF Faxinal, ESF Verdes Vales, ESF Raios de Sol. Esse projeto, então, a contratação, então, autoriza, pela presente lei, ter a validade de 12 meses, podendo ser revogado uma vez, prorogado uma vez pelo prazo de 12 meses. Então, já é uma modificação aqui na questão da prorrogação. Antigamente era sempre seis meses, já é muito bom que seja de 12 meses, não precisa daqui a seis meses, novamente um projeto desse fim para cá. Também, existindo a lista de espera do concurso público ou processo seletivo simplificado anterior em vigor, será contratado o candidato da lista, observando a ordem de classificação. Só dois observações, então, que eu quero fazer aqui no projeto, mostrando que a nossa Câmara está sempre trabalhando em prol da comunidade, dando agilidade, que os primeiros a serem cobrados são os vereadores nessa questão de médico, o pessoal liga e pergunta como é que está, vai ter médico no posto, o que está havendo e o que não tem. Então, a nossa parte está sendo feita aqui na Câmara. Então, sobre a manifestação, seria isso. Atenção, senhores vereadores, neste momento passo para o processo de votação. Em votação, o projeto de lei nº 8, E-2022, em regime de urgência, Autoria Executiva Municipal, Ementa, autoriza o Poder Executivo a contratar, por processo seletivo, simplificado, em caráter excepcional, interesse público, três médicos clínicos gerais, 40 horas. Quem for favorável, permaneça a posição que está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Em votação, o projeto de lei nº 2, L-2022, Autoria Mesa-Diretora, Ementa, altera a lei nº 1.534, que dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos servidores do Poder Legislativo. Quem for favorável, permaneça a posição que está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Em votação, o projeto de lei nº 3, L-2022, Autoria Mesa-Diretora, Ementa, reajuste a remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo, alterado pela mensagem, pela Ementa, modificativa nº 1. Quem for favorável, permaneça a posição que está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por todos os vereadores. Nada mais a tratar, declaro encerrado a presente reunião extraordinária. Tenham todos uma boa semana.